E as obras no trânsito do setor Nova Vila devem melhorar a vida do motorista que vai para a pecuária. O vídeo trabalha em frente ao Parque Agropecuária de Goiânia e diz que teve sérios prejuízos com a poeira causada pelos carros que faziam a conversão no canteiro central. Eu tinha feito empreendimento aqui e tive de fechar por causa da poeira, os carros atravessando aqui. A demanda da região este, noroeste, vem toda por aqui. Quem vai no centro da cidade, quem vai para Campinas, quem vai pegar marginal. Com a mudança, uma rotatória vai ser feita na porta do parque e uma via de escape já está pronta, a 227, onde era o canteiro, desafogando a área. Uma estratégia para reduzir os pontos de congestionamentos entre as ruas 200 e 250. Quem está na 250, ele não vai conseguir alimentar a 200 mais. Ele vai vir pela 227, sentido Vila Nova, Nova Vila. Ele vai ter a opção de entrar aqui nessa alça que nós abrimos em frente à pecuária, pegar a 250 para ir de encontro à 5ª avenida. Ou então, quem está na 200 também, ele vai conseguir alimentar a 250, porém ele não consegue voltar para a 200, justamente para não causar aquela cauda, não causar aquele transtorno, aquele congestionamento que nós estávamos tendo ali na 200. O Matias já está prontinho para trabalhar na festa. Ele aprova as mudanças. Na minha opinião, vai ser bom, tanto para quem for curtir ali dentro, como para quem vai estar aqui fora vendendo, né? Quem pretende chegar de carro aqui no Parque Agropecuário pode fazer isso pelos dois sentidos da avenida 250, que é essa que passa aqui na porta do parque, ou pela via que acabou de ficar pronta. Agora, para voltar para casa, a pessoa só pode seguir na 250, sentido V, ou aproveitar a via de acesso e seguir. Segundo o diretor de engenharia da prefeitura, os estudos para uma mudança na região começaram há cerca de três meses. A gente verifica os pontos de pico, horário de pico, e verificamos também as questões de origem e destino. A gente faz todo o planejamento dos projetos e, diante disso, nós buscamos a melhor fluidez do trânsito, ordenamento do trânsito, trazendo esse projeto aqui, que é a implantação dessa via aqui. A obra deve ser concluída antes do início da festa. Vai até quinta-feira, acredito que até no horário do almoço nós estamos retirando as nossas máquinas, justamente para não trazer nenhum tipo de transtorno para a pecuária.